Salve, salve, galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira, com vocês hoje, aula 4 do curso Trade pra Iniciante, você que é iniciante aqui, tá pegando uma mamata, hein? Tô trocando ideias aqui, que faz tempo que eu não troco aqui no YouTube, que é justamente conversando com você aí, iniciante. Tchau, aula 4, Marcelo não tá com a mesma roupa da aula 1 aí. É, os caras vão pensar, ah, Marcelo não toma banho não, é? Marcelo não toma banho! Que é porque é o seguinte, eu tô gravando tudo no mesmo dia, tá? Então, são vários vídeos gravados no mesmo dia. 10 aulas num dia eu gravo aqui. Hoje eu vou falar o seguinte, agora eu vou falar de tipos de corretora, né, cara? Eu, todo mundo sabe que eu opero pela Hantec, a corretora que eu opero, inclusive tem um videozinho aqui embaixo. Eu não vou falar especificamente de corretora, é porque eu não indico corretora, tá? Vocês operam onde vocês quiserem. É que a galera fica perguntando, mas, Marcelo, qual que você opera? Então, eu opero na Hantec. Mas vocês operam onde vocês quiserem. Vocês têm mais de 18 anos, vocês é livre e eu sei o que vocês quiserem da vida vocês. Primeira coisa que eu já tenho pra falar. Mas, por que que eu opero na Hantec? Né, esse é um... É uma grande pergunta que me fazem. Primeiro, execução. É a primeira coisa que faz eu operar na Hantec. A Hantec tem a melhor execução de corretora de Forex que eu já vi na minha vida. Então, a execução da Hantec é muito boa. Eu opero sem de lote no Shaw OSD. O cara que opera sem de lote no Shaw OSD, ele precisa de uma execução foda. O que que é execução foda? Bateu, por favor, nem foi. Tá ligado? E aí, a gente entra numa questão. Existem corretoras que enviam a ordem direto ao mercado. Não vou falar aqui de marketing, blá blá blá, não. Até porque também, senão, eu vou tocar aí no coração da galera. A galera fica muito ofendida, né? Os caras ficam ofendidos. Pô, o Marcelão falou mal da corretora aí. Marcelão, não vou falar de ninguém aqui. Né? Senão, os caras ficam muito ofendidos. Mas, eu vou falar do tipo de tipos de corretora. Aí, você vai pesquisar se a sua corretora é esse tipo ou não. Mas, eu já vou te adiantando. A maioria das corretoras, 99% das corretoras disponíveis para o público varejo no mercado. O que que é o varejo? Você é varejo. Você que tá operando aí sozinho, as contas menores. Não é uma conta institucional, né? Então, a maioria das corretoras disponíveis para o público varejo. Pelo menos, 99% das corretoras disponíveis no Brasil para o varejista. Elas não enviam ordens direto ao mercado. Porque, só a ordem não vai ao mercado. Ela fica ali pela mesa. E, possivelmente, ela não vai ao mercado ali de cara, tá? Então, o preço que você executou a ordem. Então, o preço que você executou. Pode não ser o preço que foi, literalmente, ao mercado. Então, literalmente, ela atrasa um pouco até a sua ordem ser executada. Então, é normal você executar ali uma ordem. Tá ali uma pequena demora. E, na hora que foi executada, a sua ordem foi executada em outra região. Isso acontece muito aqui no Brasil. E, esse tipo de corretora, que não envia a sua ordem direto ao mercado, esse tipo de corretora, ela tende a te cobrar um spread mais baixo. Entendeu? Ela tende a te cobrar um spread mais baixo. E, esse é um grande problema do iniciante. Eu vejo muito iniciante entrar no mercado e, nos grupinhos, dá até uma agonia. Eu não frequento grupinho, não, tá, gente? Mas, chega muita mensagem pra mim no privado. Então, eu vejo que elas perguntam que os caras sabem. Marcelo, e até chega pra gente também. Assim, Marcelão, qual corretora com spread mais baixo? Ah, eu quero uma corretora com spread mais barato. Spread é a corretagem, tá? Pra quem tá aprendendo aí. Qual corretora com spread mais baixo? Qual a corretora com melhor spread? Eu vejo muita gente perguntando isso. E, é importante vocês entenderem que, geralmente, quando a corretora tem um spread baixo, ela tá te cobrando muito pouco no spread, ela tá ganhando de outra forma. Entendeu? Então, quando ela não tem o envio direto ao mercado, ela tem a possibilidade de cobrar um spread mais baixo. Isso faz com que o gerenciamento de risco dessa corretora não seja tão bacana quanto outras que executam direto ao mercado. Qual que é o gerenciamento de risco, geralmente, dessa corretora? Cara, se tu ganha, a corretora ali perde. Se tu perde, a corretora ganha, tá? Ela praticamente ali... Eu não vou falar jogando contra você, né? Mas, pra ela, tanto faz se você ganha ou se você perde. Porque o spread pra ela é indiferente, tá ligado? O que me fez escolher a Hantech é a execução direta ao mercado, que hoje, disponível por varejista no Brasil, é muito difícil encontrar uma corretora com execução direta. Qual que é a característica da corretora com execução direta? Ela vai te cobrar um spread um pouco mais alto. Porque é o lucro da corretora. A outra corretora que te cobrou um spread muito baixo, que não tem a ordem direta, ela vai ganhar ali na tua operação. Então, o foco dela tá na tua ordem, entendeu? Quando ela coloca um spread, quando ela tem um spread mais baixo, por exemplo, um spread mais alto, né? É onde a corretora tem o seu look. Então, o spread dela é um pouco mais alto, mas também não é aquele alto que acaba te atrapalhando operar, tá, gente? Mas ela, geralmente, tende a ter um spreadzinho ali 1.6 no Eurodolo, 1.8, enquanto uma corretora que não tem uma execução direta, por exemplo, vai te cobrar ali 1.0809, muitas vezes, 1.0 de spread. Então, tem esses dois parâmetros aí. Como a Hantec, né, é a corretora que eu tenho uma execução direta, o que que favorece? Primeiro, quanto mais você ganha, quanto mais você é lucrativo, melhor pra corretora. Por quê? Quanto mais você ganha, quanto mais você é lucrativo, mais você vai abrir lotes mais altos, mais alto você vai operar, consequentemente, você vai estar gerando mais spread pra corretora. Entende? Então, é uma matemática justa, é uma roda justa ali. Então, sem contar que você tem a execução rápida, sem contar que você tem uma execução, né, ali, rapidamente americada. O que pega mais pra mim é a questão da execução, tá ligado? Então, pra mim, disponível hoje pra galera, disponível hoje no varejo, no Brasil, a gente tem essas duas possibilidades. Entende? Tem corretora aqui, por exemplo, que não vai ter a mesma quantidade de ativo. A Hantec hoje tem uma grande quantidade de ativo. No meu caso, eu opero mais o Shaw SD, durante muito tempo eu operei euro dólar, dólar e N. A Hantec é uma corretora que tem uma quantidade de ativos ali muito grande. Em outras corretoras, pode ser que você não encontre, né, um ativo em um, pode ser que a outra tenha um ativo que a Hantec não tem, e você queira muito aquele ativo. Enfim, por isso que eu falo que vocês são livres. A questão da corretora não ter ordem direto ao mercado, e de cobrar o spread um pouco mais baixo, atrapalha? Essa corretora vai quebrar? Isso é uma corretora ruim? Não. Não significa que é uma corretora ruim, não significa que ela vai quebrar. Não. Entendeu? Só que ela tem um gerenciamento de risco diferente da outra, e automaticamente, como eu tenho uma execução melhor na outra, eu não quero que a minha ordem trava, não quero correr risco a 100 lotes de não conseguir fechar a minha ordem, como eu não quero ter esse tipo de problema, eu acabo indo pra outra. Então, não tem nada demais você operar em outro tipo de corretora, entendeu? É só uma questão ali do gerenciamento. Mas é bom também a gente entender o spread, porque a gente quebra aquela coisa na internet, do cara falar, a melhor corretora é a que tá com o spread mais baixo, a melhor corretora é esse spread. E às vezes o cara só tá te falando por um conflito de interesse, entendeu? Porque, beleza, a corretora pode ter um spread mais baixo, mas você vai ter dificuldade pra fechar uma ordem, você vai ter dificuldade pra executar uma ordem, e é por isso que eu opero em Hantec, porque eu nunca tive problema com a execução, a execução dela é muito boa, pra não falar fantástica. O spread dela é justo, tá ligado? Ela tem um spread justo, não tão grande assim, né? Entre o meio termo ali, ela tem um spread até bem justo pela execução que ela nos favorece. Legal? E eu acho que é isso aí. Compartilha, compartilha esse vídeo, comenta aqui embaixo, tá? Pode comentar aqui embaixo. Não meti mó e corretora nenhuma, não meti mó e corretora nenhuma, fui neutro, fui parcial, entendeu? Como eu falei, eu acho que existem os dois públicos, tá? Então, a gente tem que acabar com aquela coisa ali do preconceito, ah, não vai aqui, não vai ali, tem que... Primeira coisa, tem que deixar de ser fanboy, deixa de ser fanboy de corretora, sabe? Testa execução, pra mim o mais importante é a execução, tá? Então, deixa o like, compartilha o vídeo, manda pra 50 amiga aí, e continua no curso, que o curso é bacana pra você que tá começando agora. a gente tá além de te ensinando o que é, né? A gente tá passando uma visão de quem viveu a parada, tá ligado? Eu tô passando uma visão aí de quem foi lá, experimentou, e hoje eu posso contribuir com vocês naquilo que eu experimentei. Valeu? Até a próxima. Tei! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho